Se você leu meia hora, é bem provável que você lembre do que você leu, sei lá, os 5 minutos iniciais e os 5 minutos finais. Pode reparar que os livros que você lê, possivelmente você lembra bem do começo dele, só que depois parece que você vai perdendo um pouco a memória. Esse evento, ele chama de curva de esquecimento. O que é a curva de esquecimento? Você vai numa festa, você conhece lá 10 pessoas, é muito provável que você recorde das primeiras e das últimas. Por quê? Porque o seu cérebro é um fenômeno técnico que acontece com ele, que ele esquece o que está no meio. Porque não pense que o seu cérebro é um super cérebro. Tudo que você lê, você vai aprender, você vai entender. Às vezes, a gente confia muito nele. Em alguma hora, tem alguns momentos que o seu cérebro consegue focar mais, que é no começo e no fim. Por isso que muita gente utiliza a técnica Pomodoro.